A Cidade de Baraúna registra mais um crime de homicídio. Nossa equipe esteve lá hoje pela manhã, onde pôde verificar os trabalhos de isolamento da polícia militar. Segundo a polícia, o jovem foi morto em um crime com características de execução. A Cidade de Baraúna registra mais um crime de homicídio. A equipe se deslocou até a Cidade de Baraúna, onde um crime de homicídio foi registrado, segundo informações de populares. A polícia militar foi acionada até o local para constatar a veracidade da informação. O local da ocorrência teria sido a Rua Amauri Ribeiro, conhecido como Rua da Vara, em Baraúna. A nossa equipe acaba de chegar aqui na Cidade de Baraúna, numa localidade conhecida como Rua da Vara. A polícia militar já está aqui no local, e realmente está confirmado um crime de homicídio ocorrido nas primeiras horas desta terça-feira. A polícia militar já faz o isolamento da área e, a partir de agora, aguarda a equipe do ITEP, que também vai chegar no local. As primeiras informações que a nossa equipe conseguiu colher aqui no local, o homem estava nessa casa, no interior do imóvel, quando foi surpreendido por alguém que chegou chamando pelo nome dele. Um sedã branco, o atirador chegou só e chamou pelo nome da vítima, que, ao sair na parte externa da casa, na calçada, foi surpreendido com vários disparos de arma de fogo. Segundo a polícia pôde acompanhar aqui no local, os disparos foram de revólver, possivelmente de revólver, que atingiram a região da cabeça da vítima. Um crime de execução para a polícia militar que está aqui no local e já fez o isolamento da área. Isso é possível ver, inclusive, a presença de policiais militares aqui no local, já realizando os procedimentos de isolamento e esse procedimento é importante para preservar a cena do crime até a chegada do ITEP. A equipe do ITEP já está vindo de Mossoró até a cidade de Baraúna para realizar os procedimentos de perícia técnica e, assim, dar início às investigações de mais esse caso. Aqui se impera a lei do silêncio, ninguém fala sobre o assunto. Será um trabalho investigativo da Polícia Civil, que vai acompanhar o ITEP para tentar desvendar o que teria motivado e quem seria o autor dos disparos que mataram a vítima. Até o momento, identificada apenas como Pablo, mas é preciso ainda a confirmação oficial do nome da vítima que será feito por profissionais da perícia técnica que já vai estar aqui no local e fará todos os procedimentos.